A CIDADE NO BRASIL Espero que você seja feliz E que alguém te ame assim Que sua vida seja vivida assim E ao ouvir seu coração No bater forte da paixão Descobrirás que ainda moro em ti Mas mesmo assim seja feliz Com o novo amor que você quis E fez de tudo pra me jogar na solidão Não tenho mágoas nem rancor Você vai ver que o meu amor É bem maior que a minha própria dor Seja feliz Como você sempre quis Vá viajar Pelas estradas em flor Mas sentirás A no fim dessa estrada que eu sou Seu amor Seu amor Seja feliz Seja feliz Seja feliz Como você sempre quis Vá viajar Pelas estradas em flor Mas sentirás A no fim dessa estrada que eu sou Seu amor Seu amor Seu amor Seja feliz como você sempre quis Vá viajar pelas estradas em fogo Mas sentirás dessa estrada que eu sou Seu amor, seu amor Seja feliz como você sempre quis Vá viajar pelas estradas em fogo Mas sentirás lá no fim dessa estrada que eu sou Seu amor Seu amor Seu amor Essa música é legal, né? Eu gosto... Gostar é minha! Gostar é minha! Gostar é minha! Gostar é minha! Gostar é minha!